E aí, tudo bem? Aqui é o Fabrício do canal PC do Fafá e no vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre os perigos de comprar no AliExpress. Basicamente todos os conteúdos do canal são voltados para compras na China, PC Game barato que muitas das vezes são peças chinesas que eu compro e eu sou um cara que compra muito de lá, muito mesmo. Comprar do AliExpress, comprar da China mudou a minha vida e é inevitável que eu não fale um pouco de lá. E muitas das vezes eu indico realmente de coração às vezes pessoas a comprarem produtos chineses, muitos produtos chineses. Porém, comprar da China no AliExpress nem sempre vai ser uma ótima experiência. Pode ser que você tenha uma experiência ruim comprando do Ali, comprando da China ou de qualquer outro lugar que venha do exterior. Eu acho super importante a gente conversar sobre isso também, porque nem tudo são flores. mas muitas das vezes a gente acha produtos chineses no AliExpress, que às vezes estão a metade do valor aqui no Brasil, mas sim tem alguns perigos de comprar no AliExpress. E apesar de eu gostar muito de comprar lá, eu acho que eu tenho que deixar isso bem claro para todo mundo que acompanha o meu canal e mostrar também em um vídeo. Até porque se eu ficasse falando sobre isso em todos os vídeos, ia ser muito maçante para quem acompanha sempre o canal. Então estou fazendo um vídeo dedicado para isso. Então se já gostou da ideia do vídeo, deixa aquele joguinho maroto para dar aquela força para o canal e bora para o recadinho do patrocinador que também ajuda o canal e muito. Compre seu Windows 10 Pro original na GVGMOL. Basta acessar o link da descrição, clicar em comprar agora, fazer o seu login, a continuidade com a compra e aplicar o cupom PC25 para ganhar até 25% de desconto. Agora é só clicar em enviar o pedido e escolher o método de pagamento. Pronto, a sua compra foi concluída. Agora é só pegar a chave dentro da plataforma, clicar no menu iniciar, configurações, atualização e segurança e na aba ativação deixar o seu Windows original com a chave da GVGMOL. Através do mesmo processo você também pode adquirir a chave do Office e também em jogos da Steam, o Play, o Organ e cartões pré-pagos da Xbox e PSN. Não perca tempo, links na descrição. Bom, e o vídeo de hoje vai ser em formato de bate-papo. Vamos trocar uma ideia legal. Eu acho que os principais medos de quem compra no AliExpress, isso de acordo com as perguntas que eu recebo aqui no canal. Acho que o primeiro medo assim que geral tem é o medo de comprar lá no AliExpress e ser taxado. Na verdade, o medo está relacionado com um perigo, né? Perigo, teoricamente, de ser taxado. Para você que não está acostumado a comprar da China, do AliExpress e acabou caindo aqui nesse vídeo, só para você entender, quando você compra um produto do exterior, quando ele chega aqui no Brasil, a Receita Federal precisa coletar um imposto sobre isso, né? Você precisa de pagar imposto sobre esse produto, já que ele chega sem ter um imposto ali, né, sobre ele. E a Receita Federal, quando vem da China, principalmente, ela meio que faz um sorteio de vários produtos que chega e alguns desses produtos são tarifados, mas nem todos. Normalmente, pela minha experiência, a probabilidade de taxa no produto tende a ser baixa, então já tem mais de um ano que eu trabalho aqui no canal e eu fui taxado em três produtos somente, mas sim, nesses três produtos que eu fui taxado, até que eu recebi uma taxa relativamente alta, mas nada que me fizesse desistir de comprar da China. Então, assim, um dos perigos de comprar do AliExpress da China é o perigo de você ser taxado. Por isso é importante, antes de você comprar um produto ou alguma coisa do tipo, você analisar se vale a pena você correr o risco de receber uma taxa extra sobre o produto. Aqui atrás de mim, no cenário, tem um monte de produto aqui. Tem placa de vídeo, tem três ali, né? Todas elas foram placas de vídeo que vieram pra mim da China. E essa daqui, ó, a GTX 1060 de 3 GB, eu comprei ela a 1.200 e um pouquinho, quase 1.300 reais. E infelizmente, quando ela chegou aqui no Brasil pra mim, eu recebi uma taxa que foi de 150 reais. Eu moro em Minas Gerais e o meu estado, ele tem uma alíquota de ICMS que ele cobra quando você recebe um produto do exterior também. E é de 18%. Alguns estados não fazem essa cobrança quando chega lá. Então, por exemplo, só tem a tarifa mesmo da fiscalização. No caso, por exemplo, de São Paulo, acho que Rio de Janeiro não tem essa tarifa e vários outros estados. Então, eu paguei a taxa de 150 mais o ICMS, que é 18%. E esse 18% é 18% sobre o valor do produto, do frete, somando a taxa do produto. Acabou que deu uns 300 reais de taxa nessa placa de vídeo. E ela ficou mais ou menos uns 1.600 reais. E nesse caso aqui desse produto, por exemplo, ainda assim, se eu considerasse o valor de 1.600 reais, eu ainda estaria pagando bem mais barato. Na época que eu comprei ela, uma placa de vídeo que entregava o mesmo desempenho dela, tava custando 2.500 reais, 3.000 reais. Então, valeu super a pena, né? Eu paguei e fiquei feliz com isso. Mas tem produto que realmente pode não compensar em caso de você ser taxado. Então, é importante, se você comprar, que você saiba que tem essa possibilidade, mas também, ainda assim, vale a pena você arriscar em produtos que, teoricamente, não compensaria se você for taxado. Ainda assim, vale a pena. Já comprei um monte, assim, e acho que é de boa, cara. Acho que é de boa mesmo. Produtinhos pequenos, como processador, HD, SSD, coisinhas mais ou menos fininhas, que vêm em tamanhinho pequenininho, assim, a probabilidade de taxa é muito baixa também, por sinal. Geralmente, os produtos grandões que tendem a ser taxados. Então, assim, muita gente vê isso como um bicho de sete cabeças, comprar da China, ai, meu Deus, vou ser taxado, que não sei o que lá. Mas não é, cara. É só uma regra diferente que tem ali comprando da China. Os produtos chegam pra gente ali sem os impostos brasileiros. E, por conta disso, também a gente tem a possibilidade de poder pegar produtos muito mais em conta, né? No mercado livre, quando tu vai aí no mercado livre comprar um produtinho, cara, muitos desses produtos, os 90% desses produtos, são produtos chinês, que alguém trouxe do AliExpress mesmo, e tá revendendo aqui, tá? Se taxasse tanto assim, o pessoal não fazia isso, né? Vamos ser sinceros. Um outro perigo, assim, que gera muitas dúvidas, é o perigo de não receber um produto, tá? Ah, com questão da taxa, até tinha esquecido de falar, mas você recebendo a taxa do produto, você tem a opção de devolver, você só vai pagar o frete do produto, né? O Correio não vai te devolver o dinheiro do frete, basicamente, mas você pode devolver o produto e pegar o dinheiro de volta, tá? Caso você seja taxado, e aí você não vai pagar a taxa. Acontece isso também. Já fiz vídeo falando isso, gente já brigou comigo aqui no canal. Não que se você devolver o Correio Destroy, que não sei o que lá, o Correio, ele vai destruir um produto aqui pra você no Brasil, caso você compre um produto que é proibido de comercializar aqui no Brasil, como, por exemplo, cigarro eletrônico, máquina de tatuagem, você comprar uma máquina que não é reconhecida pela Anvisa, ou coisas do tipo assim, entendeu? Aí eles queimam, entendeu? Eles destroem. Mas se é um produto que já é normal aqui no Brasil, se você mandar devolver, eles devolvem. Tranquilo. Quanto à questão de não receber, é tranquilo. Se você pedir um produto e dentro do prazo de 90 dias não chega na sua casa o produto, beleza, cara. Você pega seu dinheiro de volta ali, só tem que monitorar esse prazo pra você fazer um pedido do seu dinheiro de volta quando estourar esse limite. Agora, você pode ter um pouco de dor de cabeça se você receber um produto com defeito. Aí sim já é algo mais chato que pode acontecer comprando da China. Do AliExpress é um perigo mesmo, é uma parada bem chata. Eu vou dar um exemplo bem simples. Vamos supor que eu comprei esse pendrive aqui no AliExpress. E o pendrive, ele veio funcionando. Beleza, chegou funcionando, usei. E eu uso, sei lá, ali uma semana e os arquivos que estão dentro do pendrive ficam corrompidos em uma semana. Eu posso ir no AliExpress dentro de um prazo de 30 dias ou 15 dias, dependendo do estilo de compra. Mas vamos colocar o prazo mínimo, que é de 15 dias. E reclamar sobre esse pendrive e falar ó, não está funcionando direito e eu posso pedir o meu dinheiro de volta pro vendedor. Que é longe, né? Então eu posso ou pedir o dinheiro de volta ou enviar pra ele de volta pra pegar o dinheiro. Só que aí que entra uma questão. Tem alguns anúncios lá que tem um reembolso garantido. Está escrito assim lá na descrição. Se eles tiverem um reembolso garantido, dentro de 15 dias, quando o produto volta pra você, você pode devolver ele de graça via correios, tá? Ele vai pra um galpão em São Paulo, o produto chega lá em São Paulo, eles te devolvem o dinheiro pra você assim que chegar lá em São Paulo. Fácil, né? Eles vão te dar o código de chastrei. Legal. Só que se ele não tiver esse reembolso garantido e você negociar lá com o vendedor e falar que vai devolver, você tem que pagar o frete de volta. E cara, é muito injusto isso daqui, velho. É muito injusto a questão do frete de volta. Porque às vezes você paga 15 reais de frete pra mandar um produto da China pra cá. Mas pra você mandar um produto do Brasil pra China, o mesmo produto costuma ficar 100 reais, 200 reais de frete. Não tô zoando, é um negócio absurdo, cara. Não faz sentido nenhum. Então pra mim, assim, ah, comprei um produto, veio com defeito, tá fora de cogitação. Se ele não tiver o reembolso garantido, eu mandar devolver o produto. Eu já tentei, já comprei um produto que era uma memória RAM que eu comprei. Ela era 150 reais, ela veio com defeito. Aí eu abri a disputa lá, fiz a negociação com o vendedor e fiquei de devolver pra ele devolver o meu dinheiro. O frete pra ir pra lá ficou 230 reais. Aí eu entrei em contato com a equipe do Ali e pedi pra ver se tinha como mudar essa questão, mas como eu já tinha fechado a disputa, o AliExpress não fez mais nada por mim. Então isso é um perigo, né? Fiquei no prejuízo nesse caso. No caso, por exemplo, você pediu o reembolso do seu dinheiro, também é relativo. Pode ser que você ganhe esse reembolso ou não ganhe. Eu falei, né? O pendrive, você usa ele mais ou menos uma semana, um arquivo. Tô inventando defeito, tá? Depois de uma semana, o arquivo fica corrompido dentro dele, você não consegue usar. Pro AliExpress devolver o dinheiro pra você, né? E te dar o dinheiro de volta ali e o vendedor teoricamente sair no prejuízo do produto que veio com defeito, você precisa de mandar provas pro AliExpress. E você vai mandar a prova em vídeo de dois minutos ou você vai mandar foto e escrita. São os únicos métodos que você tem. E o vendedor pode contestar as suas provas, falando que não tá com defeito o negócio, entendeu? Então supondo que seu pendrive, ele funciona, cara. Normalmente quando tu coloca o arquivo, depois ele para de funcionar. Como que você vai mandar pro AliExpress teoricamente uma prova convincente de que esse produto não tá com defeito? Fica até difícil, né? De comprovar isso. Então esse também é um dos perigos. Dependendo do defeito que o produto apresentar, você não vai conseguir o reembolso do seu dinheiro porque não tem como você comprovar. Por exemplo, eu comprei uma peça de computador e a peça veio com defeito. Às vezes eu preciso de outra peça, vamos supor, eu comprei um processador, o processador veio com defeito. Eu vou precisar de ter uma placa-mãe, memória RAM e outro processador diferente pra mim poder testar na placa-mãe e mostrar que o computador inteiro ele não tá com defeito. E ir lá, colocar o processador defeituoso que chegou na placa-mãe pra comprovar e pegar o dinheiro de volta. Pra eles entenderem, ó, o computador não tá com defeito, é aquela peça mesmo que tá com defeito. Entendeu o que eu tô querendo dizer? É claro que essas peças de informática que eu indico aqui no canal, igual o processador, a probabilidade de vídeo com defeito é muito baixa, também são produtos baratos, um negócio que era pra valer mil reais tá valendo cem às vezes, então é um caso à parte. Mas eu tô dando um exemplo só pra você entender, entendeu? Nunca aconteceu comigo sem problema com o processador, com o placa-mãe, graças a Deus. E olha que eu já comprei um montão. Mas assim, pode acontecer, né? E eu tô explicando aí. Ainda mais eu, né, eu trabalho com o Zion, é porque eu tô de mudança aqui, gente. Tá tudo empacotado. Eu tenho uma caixa, uma caixa assim, ó, só com o processador. Um monte de processador. Tudo que eu comprei usado na Aliexpress pagando baratinho. Tem uns 15 processadores, tá? Que eu tenho. Mesmo com esses processadores sendo usados, processadores Zion, são processadores que eu sei que tem um alto nível de durabilidade. Transistores de silício dos processadores duram até 30 anos, cara, tranquilo. O negócio foi lançado em 2012, então tem muita vida útil pela frente. Então compre sem medo, entendeu? Eu acho que é por isso também que o canal aqui tem crescido muito bem. Porque comprar no Aliexpress é bom, comprar no Aliexpress é legal, a gente consegue levar muita vantagem comprando lá, mas também tem muitos perigos. E você precisa, às vezes, de alguém de uma orientação legal pra você não cair no buraco, você não levar um prejuízo. Vou mostrar aqui o prejuízo que eu levei com o produto. Esse produto aqui a gente acha muito no mercado livre, tá? E a gente também acha muito no Aliexpress, que é uma mesinha de som USB, no caso, ela liga na USB, se tu liga no PC. Eu comprei aqui junto com ela o microfone. Essa mesinha aqui dá uns 150 reais, o microfone uns 50 reais por aí. Então, 200 conto aqui, tá? O que acontece? Eu comprei ela e ela é via Bluetooth, ela funciona tudo. O problema é que não tem uma boa qualidade, dá muita cheira. Então, assim, pra mim, né, tu comprou uma mesa de som e ela fica chiando, ela não faz bem o que se propõe a fazer. Pra mim, isso é defeito. Eu entrei com uma disputa no Aliexpress, tentei ganhar um dia de volta nesse negócio aqui e não consegui. Entendeu? O Aliexpress não considerou isso um defeito. O pior de tudo, né, é que eu comprei ela junto com o microfone, um microfone que eu nunca consegui testar, cara. Que eu nunca consegui testar porque isso aqui veio com defeito. E eu acabei desanimando, né, de usar uma mesinha de som, né, e o meu microfone ia ser um microfone desse daqui, ó, de pastor. Por que eu tô dando esse exemplo? Eu quero que você entenda o seguinte, trazer produto do exterior pra cá é muito bom porque a gente consegue preço legal, diferente do que tem aqui no país, né? Mas você tem que entender que quando tu compra lá de fora, você tá atrelado a uma legislação diferente. O Código de Defesa do Consumidor lá fora é um pouquinho diferente do aqui do Brasil, entendeu? A cultura também é diferente. Então, pra você, às vezes vai acontecer um negócio desse igual o da mesinha de som que eu achei uma super injustiça eles terem me negado o reembolso, mas pra eles é uma coisa normal, né? Que o produto funciona e tal, só não é bom, só é uma porcaria. Uma outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com observar a descrição do produto que a gente compra do AliExpress da China, porque muitas das vezes o vendedor ele coloca uma descrição que deixa entender que você tá comprando um produto e na hora que você vai ver se tá comprando outro. Isso já acontece muitas vezes. Então, por isso que é até importante você procurar conteúdo no YouTube e a gente comprar um produto do Ali um negócio assim pra te ajudar. Quantas vezes que eu já não vi anúncio de placa de vídeo aqui no canal que tu chega no anúncio e tá escrito assim GTX 1060 3 GB 700 reais. Aí você clica no anúncio e no anúncio tem a GTX 1060 de 3 GB e ela tá 1.500 reais. E tem uma outra placa de vídeo por exemplo uma GTX 660 que tá a 500. entendeu? Então tem um quadradinho pequenininho lá escrito pequenininho que você seleciona um quadradinho pra ver qual placa que é. Então assim você tem que tomar um pouco de cuidado na hora de comprar só com isso. Esse daí também é um dos perigos. Já vi muita gente metendo pau falando que comprou um produto X e chegou um produto Y mas às vezes a pessoa escorregou nisso daí sabe ela não prestou atenção nisso aí e ela foi lá comprou um outro produto achando que era aquele e também mesmo você comprando um produto da China vamos ter um pouco de bom senso tu não vai pagar 300 reais numa placa de vídeo nova que custaria 5 mil reais aqui também não é assim? É claro por exemplo a gente acha coisa absurda como por exemplo os íons mesmo que eu compro da China que foi até o carro-chefe aqui do canal que é o carro-chefe aqui do canal que a gente acha por exemplo um processador de computador L6 núcleos 12 threads sem conto um processador que custaria 3 mil se fosse comprado novo mas aí também tem toda uma história por trás dele um processador usado que uma empresa vende baratinha para o chinês ou até descarta então tem todo o background é importante você entender porque aquilo lá está barato entendeu? Então acho que eu já falei o suficiente não tem como eu ser tão específico explicar isso aqui tudo nesse vídeo até porque eu já passo essas informações sempre para quem segue aqui o canal então se você não é inscrito está super convidado a se inscrever para ficar de olho nessa questão o canal fala mais de computador mas eu falo muito muito de portação o que eu queria te passar nesse vídeo é justamente que nem tudo são flores eu acho que para você ganhar um bom benefício você tem que acabar correndo o risco equivalente não é não é tudo assim ai eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é o melhor vai ter risco zero não então assim comprar do Alex Price comprar na China tem um risco maior importante você saiba mas também não quero te desincentivar a comprar eu quero mostrar para você que tem valor mas pode ser para o seu perfil ou pode não ser se você é uma pessoa que aceita correr um pouco mais de risco que aceita passar por essas coisas que eu falei teoricamente correr o risco de passar por isso não quer dizer que você vai passar a maioria das compras são boas chega legal e tal mas igual por exemplo quem compra muito com toda certeza passou por algo assim isso é natural de quem compra muito da China e assim com base no que eu falei também se não for para você tudo bem é importante que pelo menos você esteja ciente e saiba a real verdade porque tem muito mito que corre em relação a compra da China o pessoal inventa muito nossa eu sigo uns grupinhos de AliExpress no Facebook os negócios assim o pessoal inventa uma carambolada do caramba não é tão complicado assim comprar da China é basicamente experiência de comprar da China as piores experiências você pode ter eu acabei de relatar agora as piores experiências é receber uma taxa que é algo que você já sabe a gente comprar que todo mundo que fala disso se você procurou um conteúdo sequer já viu falar sobre isso não receber o produto que é o de menos também que tu recebe o dinheiro de volta mas é chato ficar esperando não receber e a pior experiência de todas é receber um produto com defeito e não conseguir o reembolso você ainda pode conseguir o reembolso mas a pior experiência de todas é realmente receber um produto com defeito é mais chato é claro desde que o produto não tenha o reembolso garantido o próprio AliExpress já está trabalhando para melhorar essas questões já tem um monte de produto lá que tem reembolso garantido fácil de resolver cara já está dentro da legislação brasileira ali trabalhando muito bem fazendo engrenagem girar aliás está ficando cada vez mais fácil comprar da China porque o AliExpress está cada vez com um pezinho mais firme aqui no Brasil já tem vendedores brasileiros do Ali que tem lojas físicas e vendem para o Ali num preço legal então assim está ficando cada vez mais fácil então estou a fim de saber a sua opinião você já compra da China tu não compra tem medo fala para mim aí que eu estou curioso para saber e também tem muita gente aqui no canal que adora trocar uma ideia sobre isso que tem muito mais experiência do que eu perguntar tirar dúvida não faz mal tira só a dúvida aí também vamos crescer junto então aqui vamos aprender eu falo hoje gente importar mudou a minha vida graças a Deus hoje eu tenho um bom trabalho hoje eu trabalho com o YouTube mas eu comecei importando e comecei a mostrar isso no YouTube eu já ganhava um bom dinheiro só importando depois quando começou a vir a renda do YouTube eu passei a me dedicar mais para o YouTube e hoje eu vivo do YouTube vivi muito de importação e cara dá para viver bem e não só para viver bem às vezes você quer comprar um produtinho legal querendo economizar você acha a boa opção também tu não precisa de fazer isso um trabalho enfim espero que você tenha curtido o bate-papo e eu vou ficando por aqui abraço até mais valeu tchau